Tá, vai, por mim pode ir, agora. 3, 2, 1... Ai, caralho... E aí, galera, beleza? Falou de Chegas aí pra vocês, e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Call of Duty Black Ops Modo Zombies. Hoje, em vez de estar jogando solo, eu vou estar jogando com um amigo overdose de Bruno, sei lá, que tá aí na cálcula. E aí, galera, de boas? E a gente vai jogar e tentar chegar no máximo que a gente conseguir. Lembrando que a gente não joga esse jogo faz muito tempo, a gente voltou a jogar ele agora. Então, não espere que a gente chegue pro nível infinito, porque a gente não vai, mas a gente vai jogar bem aí, que senão eu não vou nem postar o vídeo, porque não vai dar nem sentido. Pode dar gol. Aí, enfim, a gente vai jogar normal e vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, tem que 2, mais... Quem não pagou a pílula elétrica, Bill? Ah, claro. A gente morre no último round lá nos Docks. Mas morremos nos 7. Deixa eu ver os gráficos desse jogo. Vem cá. Nossa senhora, velho. Parece que você tem... Levou um soco na cara. A cara toda preta, velho. O que eu vou pra não ir no самом? O que eu vou pra não ir no meio? O que eu vou pra não ir no meio? Eu tô falando no meio. Ah, não. Eu tava zoando com uma. Eu tava pra não bater o... Batei 2, ó. Eu tô lá. Eu tô na pistola, eu tô com a mais início, eu quero ver se assim... ... ... ... ... ... Eu tô foda de gravar a vez por isso agora, que foda. A maior parte das coisas que a gente falou na primeira vez, a gente não vai falar aqui de novo. É, então... É? Eu tô animado e cortei por esses negócios. Falou assim, mano? Ficou a dica. É com que? Não sei. Eu nem lembro o que a gente falou, mas... Eu também não. É, tipo, é fato, tá ligado? A gente só fala merda, mas, mano, as merda que a gente fala, a gente vai repetir. Mas não se preocupa, que é que é o pin de merda, então... Não tô enquanto aquele moleque lá do vídeo da bomba. Ai, ai, ai. Estou ficando baixo na amunição! Eu te falei lá que o 5, né? O alvo meteu... Ah, tá certo. Estou fora da amunição! Talvez eu só devia beber em vez em... Pissar em alguém! Ai, ai, cara! Isso aqui é ruim. Ai, ai! Você é morto agora? O que você era morto antes? Ah, f*** você! Mano, esses Max Zemo que você pega na facada... Tipo... Não dá pra nem reagir, né? É... É... Mas é bom. O Max Zemo é uma melhor coisa que eu acho. É, Max Zemo é muito barco. Não, dizem quando insta-kill sova pra caralho, assim. Tipo, você tá, mano, já na sofrência, assim. É... Você pega um insta-kill, é tipo, a vida. Nossa, a gente pegou muito power-up na outra aqui dentro, né? Pegou mesmo. Vieram dois nukes. A gente pegou uns dois double points, dois nukes de insta-kill. 2 nukes de insta-kill. Vieramos a ajuda! Ah, nossa, lentinha a vez que se escapou. Nossa, segurada pra pegar no próximo curso. Vou já comprar lá em cima. Eu vou coxar-te lentamente. Vai subir, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Caralho, já pegou um muito aqui. Não, não pegou mais que a outra já. Putz. Vamos, 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 vamos. Não. Mais. Tá, a gente tá cheio de pontos, velho. É, então. Caralho! Debaixo tá suave. Peguei uma nuke aqui, velho. Mano, tem um seu aqui, mas se você quiser jogar uma vazada aí, mano, a gente tem bastante dinheiro. Tem o seu. É, eu vou dar a nuke então. Fica mais uma. Fica mais uma. Ah, não. Se for... Vai pegar a 12, vai. A 12 é muito escrota, velho. Até a round 7, aquela... O 8 aqui. Aquela 12 é... Não quer ficar aqui em cima lá embaixo. Pode ficar em cima. É, então. Aquele suco que tem aí nesse andar de cima aí, ele deixa você pegar mais uma arma, mano. É, então. Foi o que eu imaginei. O desenho é tipo, mano, uma terceira arma. É, então. Tem isso aqui, olha. Tem isso aqui, olha. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Eu lembro que a gente pagava muito pouco pro cabelo, velho. É, que merda. Mano, mal sabia a gente que tá dando uma posse. Eita. Eita. Ué, comeu os testes. Uau, parece que eu vou meter a faquinha no... Ah, não. Tinha insta kill ainda. Brisei, velho. Eu fiquei com medo de meter a faquinha e, tipo, acabar o insta kill, tá ligado? Nossa, é muito bad quando você... Vamos ficar junto, velho. Vamos ficar junto aqui, aqui, ó. Nessa mesa. Nessa mesa aqui em cima, sabe que isso daqui. Tipo, você olha pra cá e eu olho pra escada aqui. Tá, mano. Vai, 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 vai. Nossa, eu fiquei. Esse cachorro é bugado, né? Se você não acerta também bem na cabeça dele, ele fica mais um tiro. Aí, ó, passou. Que isso, mano? Mano, esse cachorro é muito bugado, mano. Pô, 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 pô. Aí, eu peri, velho. Mas esse dog é, mano, a pior coisa aqui do que... Mano, esse cachorro tem que mirar também. Mirar também, pô, 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 pô. Ai, pássaro. Bora pro palco, velho. Não tá aqui, velho. Era só a gente ter entrado pelo lado do palco. Do lado do... Nossa. Lá da escada, tá ligado? Nossa, que bad. Mudeu, a gente vai morrer agora. Não tem que fazer. Vamos pra trás, já. De esquerda. Não, vamos ligar a luz e ficar rodando, tio. Boa, boa, boa. Liga aí, boa. É melhor. É melhor. Cuidado, até agora vem. Eu vou fazer jougueiro novo. Faz o link, faz o link, faz o link. É, eu vou fazer jougueiro novo. Vai, mano, compra essa p***. Ó, f***eus. É só gritar essa aqui, a gente viaja ou outro? Não, não, tem que entrar lá no outro agora. Ah, verdade. Vamos dar a volta inteira, dar a volta inteira. Não dá pra passar mais por aqui. Relaxa, é essa brisa, né? A gente mata quem na frente. Vai devagarinho, deixa ele chegando atrás. Que grande, mano. A gente só vira aí, mano. Mete petróleo. Nossa. Parece que um jougueiro novo é suave, que a gente aguenta muito mal. Aqui, ó. Dá pra ver onde tá agora. É, tá aqui na... Tá no lado do... Tá no beco, velho. Nossa, que quando eu caio lá é muito trollagem. Ó, cuidado, tem o dog. Tô pegando as costas. Tem o McZ mod também. Tem que pegar porque tá vindo a sua vida. Nossa, bora, bora da minha. Tá suave, velho. É, tá suave. Pois é, cara. Tem que pegar até as barreiras aqui. A gente pode... É aqui, mano. A gente tá pobre agora. Aqui já tem jogador novo. Sei. Tem que pegar um velho grande. Olha minha espada todo mundo. Ah, olha essa balada. Ah, hein. Eu vou até aposentar. Quanto que é pra ligar isso? Você acha que é melhor a gente ir salvar um agora e já ir? Ou vai ficar aqui mais uma? Pegar uma Clay e moro, velho, eu acho. Essa porra aí eu também não tiro, velho. Então, vamos, vai. A gente vai ter que abrir duas portas. Yes. Bad. Calma, tá aqui. Ah não, tá no beco. Nossa, tá no pior lugar de todas. A gente vai abrir essa aqui. É, dá pra gente pegar uma, velho. Duas, três. É, dá pra pegar, você consegue pegar três. Ah, quase, cara. Doze. Qual que é aquela ali? É uma doze também, né? Não, ela é Burst Fire, né? Não, ela é Burst Fire, né? Nossa, você tem que abrir mais uma. É, eu vou abrir outra essa arma, né? Eu queria comprar Claymore, velho. Ah, velho. Troco. Que que esse aqui faz? Ah, é o dobro de velocidade do tiro, né? É, isso é uma bosta que você gosta muito de tiro, né? Ah, mas é bom que você, mano, ele... Tá vindo um menino aqui. Nossa. Nossa, você pegou uma ca... Nossa, abre mais uma aí. Ah, vai te matar. Ah, é... É, eles... eles dão refund, mas... Refund vai dar uma volta. Realmente eu vou lá no começo. Tem alguém que ouve isso? Ou é só eu? Estranho não ter esse brinquedo aí, então. É... Bradeu pro... Tá na... Tá lá no começo, né? Não, tá aqui do lado, tio. Ah, eu não sei onde é esse bolo. Não, tá aqui não, velho. Não, tá aqui do lado. Ah, tá aqui, tá aqui. Bom, também não sei se dá vontade de trocar a arma assim. Eu tô bem, eu acho. Que que é isso aqui mesmo? Uma bosta. Ai, não pega, não pega. É o Dragon Noob, velho. Porque eu não tô com chuvas, p***. Eu tô suave, velho. Eu tô com uma doce com uma fama, assim. Cadê o bicho? Lá. Nossa. Isso é interessante, essa run. Bom, a coisa é a gente só fazer um hit. A gente fica aqui, tipo... É, então, vamos ficar aqui aí. Se tiver muito bicho, a gente sobe e taca a granada lá de cima. É, verdade. A gente fica aqui. Quando a gente conseguir, a gente sobe e depois começa a fazer volta lá por cima. Vamos ficar aqui dentro já aí. A gente vai matando os que a gente conseguir. E aí. Either I'm good or I'm drunk. I hit two zombies with one bullet. Peraí, tô arrastado. Peraí, tô atacando. Tipo, dá pra ver o WF. Ah tá. Nossa, tá morando pra caralho pra matar ele. Nossa, coitado do Chug. Vamos matar ele. Caralho Tá beleza Ó, o P.E.K.A. Punch custa 5 mil, velho Eu achava que era 3 mil Pega o filme, pega o filme, pega o filme Ah, eu não achei A minha sala era uma toda sangra Vamos pro cima, é pro cima Nossa, tem um insta-kill ali, eu vou pegar Não tio, quer arriscar? Não é assim que eu morri Tá, tá suave Com o Jogernog é susto Nossa, tem que fazer o botar rápido Eu acho que... Ou a gente pega um quick revive Ou a gente pega o bagulho de carregar agora, velho Sim Esse aqui de carregar... Nossa, é 4 mil Eu vou pegar o de... Reviver, mano Mano, a gente tem que ficar junto, tio Onde você tá indo? Eu vou pegar o bagulho de reviver, mano Onde você tá? Essa trap aqui é uma das melhores do jogo também Se você quiser ligar ela Não, mas mano, nós dois atirando aqui Vai, vamos dar a volta Esse cara tá vindo muito Esse cara tá vindo muito Eu fudeu, velho A gente vai ter que ligar isso aqui Tá vindo muito de todo lugar, tio Acho que a gente vai morrer já Liga essa porra aqui, liga o raio 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 aqui, tio Calma, caralho Tô com um macapinho ali Calma, caralho Aí, pronto Agora sim Tá, você vai precisar dar conta Eu vou fugir, velho Tô sem arma Eles não se mantêm tão bem, cara Nuke Nuke Preciso dar caixa tipo agora Fecha as janelas aqui Se conseguir Quanto a brilhante Que redondão, velho Que redondão, velho Venha, Sook Eu sou de você Eu tenho que pegar Essa F&F é uma boa arma, não? Ah, com o Juggernog e o Dogon praticamente não conseguem matar ele. É, então. Tem Juggernog e o Dogon muito louco. Você quer deixar um pra ficar fazendo o bagulho aqui da caixa? Não, o Dogon é meio ússeo. Tá, faz aí. Você nem pegou a arma. Pode tunar. Era o maior espectro. Ah, eu nem vi que era. Por que eu sou tão pesado agora? Eu não tenho dinheiro. Ah, alguém pua pra tunar, mas eu quero tunar uma que tenha... Ah, comando também é bem boa de tunar, velho. Mas o parque eu tô... Eu tenho mais três macacos. Fica aí, fica aí que eu vou fazer o link. Aperta aí pra mim. Aperta aí pra mim. Ok. Qualquer coisa eu vou ter que pegar a viagem, hein. Eu peguei o martelo. Tá, então vai dar tudo. Vem, Minions Satanos! Não, tá suave aqui. Dá a volta. Tô linda. Tô linda mesmo. Tô linda mesmo. É tipo, muito precisa. Cuidado. Cuidado. Vamos subir, vamos subir. Pera aí. Uh! Partiu! Que medo, velho. Eu não consegui entrar direito. ... Tá, não, olha lá o... Nice shot Dempsey! Mas você me é um homem! Vamos correr lá pra pegar Não, tá louco Não dá tempo, não acho Não dá nada, hein, eu tenho maior cota ainda Já tá piscando Ah, não dá, não dá Ah, dá pra botar outro Ah, não dá mais Ah, eu vou pro outro filme aqui Mas eu não consigo pegar Porque eu já tô com um Pede, eu achei um macaquinho, velho Bora... Deixa eles virem mais perto Deixa o macaco Que smell Baby, I shorted Tá vindo? Tô, tô Tô falando em alone Preciso trocar essas famas, velho Se bem que a fama do tunado é boa pra caralho Mas não quero, velho Queria uma SMG SMG Quer SMG não, L Ah, obrigada Nossa, velho Hello Zombies I am coming for you Nossa, cara, eu não tô usando isso aqui, velho É muito secrota essa mira Mano, você só fez daquitri, velho Mano, não veio uma LMG e nem uma Arma Laser até agora Mano, não veio uma LMG e nem uma Arma Laser até agora Nossa, era o ultimo Você não sabia, cara, velho Nossa, veio Ballistic Knife aí Entrou lá, gente Mano, eu tô com pouca bala da A gente precisa fazer o Link, velho Eu tô com quase nada de bala da Comando e tô com Puta, não tá liberado ainda É, fodeu, mano É, vamos dar a volta aí, velho Eu tô com o Macaco e a gente tem que dar a volta Não vamos ter, não Aqui é muito ruim Nossa Eita, quem é isso? Aquele Sail, velho Tem toda a sala agora Vamos subir aqui Ah, é verdade Mas não é que é graça É? Nossa, isso sim, velho Ah, velho É a tua arma de novo Nossa, veio a Colt Nossa Tinha um Coen Tinha muito bicho aqui Nossa, vai, 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 vai Sai, Bruno Sai, Bruno Ai, velho Vou morrer, vou morrer, vou morrer Todo mundo Olha você Tô aqui Esse é o caminho E eu vou morrer Vai Vai não, né só, tô, sem bala Eu tô com uma balança Ah Corre, tio Descada, descada Descada Se eu não abrir a caixa, eu não faço nada. Qualquer coisa é melhor que isso aqui. Ah, velho! Corre, 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 corre! Vamos fazer o link. A gente vai ter que mandar um jeito. Eu tenho mais 0 macaquinhos, 13 balas disso aqui, mas estou sem dinheiro. Primeiro ele toma meu dinheiro, então ele desaparece, só como a minha 4ª viva. Nossa, você pegou isso, tio. Pô, eu vou pegar o bagulho de carregar rápido, na moral. Mano, eu preciso abrir isso aqui. Eu não sei onde está a caixa, nem entendi aquele mapa e está chegando a subir. Talvez esteja naquela sala que tem fogo, Bruno. Aqui do lado, você acabou de passar pelo bagulho. Esse aí que você vai pegar, Bruno, é o de 3 armas, você sabe, né? Ah, nossa, deve ser ruim. Nossa, aleluia o que aconteceu? Que que veio? Aquela LMG, cara. Boa. Eu não vou trocar as minhas tão mal boas, vai comando e alg, né? Sim, é. Depois se eu fizer pack a punch, você vai ficar mal, né? Nossa, eu não vou pegar isso. Bom, beleza. Eu estou 10, então, também. Suave, então. Está preparado, então? Nossa, tem outro aqui. Bora lá para baixo, ir lá para o blink, se a gente precisar. Nossa, agora sim. Eu carrego muito rápido. Eu não carrego rápido, mas minha bala também demora para acabar, hein? Tem 125 balas esse negócio aqui. É. É, vamos para aqui, quando a gente aguentar, eu preciso de uma grana para... A gente não dá para acertar um tiro com esse negócio aqui. Cada tiro que você dá, a pira vai lá no... Nossa, tio, você tem que comprar esse suco, velho. Junta 3k e compre, ele é muito, eu tô falando. Ah, você é aquela foda, cara! Nossa, explodiu no mercado! Olha aí, olha aí, olha aí! Tô falando, tô falando. Vai, 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 bora. Calma, calma, vai. Malcoins maiores, Giorgio! Nem Sixto! Cralhão vielzinhos. Eu ainda tenho muito dinheiro! Silento! Algum. Calma! V berries e Street надalão de uma axonelada! Fique longe da minha vodca! Ah, isso é clássico! Eles não se juntam tão bem, não é? Fique longe da minha vodca! Pera aí então! Vai caralho! Aí, tá suave já! Tá, cuidado agora! Bata mais os muitos, que eu acho que tem poucos! Tem um aqui comigo, velho! O maluco demora pra recarregar essa arma aqui! Até com um bagulho de recarregar rápido! Nossa, velho! Tem um aqui comigo, pode matar aí! Não, esse não, esse não! Cuidado, gente! Ah, a gente tem que fazer o link, só... Se quiser abrir a caixa... Eu vou abrir a caixa aqui, que acabou a minha bala aqui, dessa AUG! Ai, ai! Isso tá quase dinheiro pra que eu ponho! Ah, tá bom! É... Ah, peguei uma... Spass, que beleza! Bom, aperta aí do teatro, porque eu vou apertar o link aqui! Vou abrir uma... Vou matar aqui! Você precisa de fazer mais alguma coisa? Não, não pode... Tá assustado! Tá assustado! Eu só preciso de uma arma... Tipo, mano, um pouco mais... Forte, tá ligado? Tipo, eu não preciso ficar metendo bala... Em um demônio! Pô, a Spass vai ser boa... 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 Pô, vamos ficar no Juggernog contra os Dog... Pô, a Spass vai ser boa... Mas lá não dá pra ele... Viver aqui em cima... Manda que eu tenho que pegar... Tá bom... Pau, dá! Pau, é que eu tenho Dog e o Mano... Não tem problema com a bala... É, então... Já acabou! Quase deu a bala da 12... Volta no Juggernog... Volta no Juggernog... Volta no Juggernog... Volta no Juggernog... Peraí... Carrega tudo... Nossa, eu vou ter bala de comando... É, eu nem gravitei... Tá feito o Link... Ah, eu tô até com... Um macaquinho voltou também... Depois que você pega uma vez... Sim, sim... Nossa, refaz um... É, mata uns bichos aqui... E dá pra pegar o Punch... Na real nem muda... Eu vou esperar acabar a minha bala... E eu dou, meu Deus... Mano, relaxa... Bala que você vai ter... É só pegar na parede... Ah, eu não tenho parede... Não! Eu pego na parede... Não, eu pego na parede... Fica perto do... Tomem... É isso aí... Tomem... Agora você matou, não... Tomem... Eu já matou... É isso aí... É isso aí... É isso aí... O que é isso? O que? Deixa eu não bloquear nem um pouco Você não fez take a punch mesmo? Não Coragem Vamos ser amigos Nós vamos com a sua vida A sua vida e a sua vida A sua vida e a sua vida A sua vida e a sua vida Partiu, cara macaco Que beleza, eu tive uma dragão dele de um dia Da hora, veio uma sniper Meu tio Que ajuda Cuidado, vai pra trás Eu preciso ver que arma que foi Ai, peguei uma AUK Ah, acabou o seiro Tio, eu tô fudido Ah, veio uma bazuca pra mim Tô aqui Tio, eu tô fudido Ah, veio uma bazuca pra mim Tio Olha eles todos morrem Ah, é suave Deixou um vivo ali, deixa vivo Deixa vivo, deixa vivo Eu não tô mal Eu não tô com nenhum aqui Ah, é porra Tô com duas Light Machine Gun agora Quer dizer É, Light Machine Gun Ah, 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 ah Agora eu não vou mais Agora fica nas suas costas Pegar a Ray Gun Suave Responde Nossa, tem aquela bazuca de vento também, lembra? Nossa, é verdade Mas eu nem gostava muito dela Mano, aquela bazuca... Mas ela turnada é muito engraçada Senão a gente kill em um milhão de zooms É, isso é verdade É uma bomba ali depois Mas a melhor é tipo o nível... 30 assim, tá ligado? Pô, compra o Kick Revive, tio Compra o Kick Revive Senão a gente... Se alguém de nós morrer Eu vou lá no teatro, velho Fiquei Eu vou lá no teatro, velho Fiquei Tá, o pin aqui já Eu preciso daquele... Eu preciso daquele... Que brinho de... Fazer três armas É, o próximo É, eu já posso comprar, mas não sei se eu co... Agora eu faço o Joggernaut Já, velho É, eu já posso comprar, mas não sei se eu co... Joggernaut Joggernaut Joggernaut, não O... Backup Punch Backup Punch Nossa, o vídeo aqui vai ficar longinho Esse aqui é bom, velho É, é filme A galera gosta de vídeo longo Tô apreciado, né? Se a gente não tivesse precisado abrir a esquerda, ele ia ser bonito Nossa Nossa Vai explodir na nossa cara Vai explodir na nossa cara É, se explode uma aqui no pad, eu tenho que ir embora, velho É, então não dá pra ver nada Porque ele precisa se derrubar de novo Cuidado pelo Kralor, Dempsey Isso é algo tão maravilhoso que se derrubar de nada Tô sem marcar Vou trepar a minha pílita Ai, a botão tá aqui Não vai fazer, é que é bom Eita, saia o pedaço, cara Ainda não Ainda não Tá com uma gai aí Tá com uma gai aí Eu sei Tá com uma gai aí Não tem nada véi, como tá lá que a gente estiver na sala dizem-se Olha uns costinhos hein, cuidado, que eles descem da parede Nossa, o Max Zé voltou, eu não vi como ficou cacuinho Quase que eu liguei a trap com você aí Eu tenho que trancar, parece que dá pra passar por ela, com o jogador Nossa, no meu pé se fizer da puta Calma, para, melhor parar junto Bem que tá vindo aqui o dia, velho Cuidado ai, sai dai, sai dai, sai dai, sai dai Nossa, porra Cuidado ai, sai dai, sai dai, sai dai Cuidado ai, sai dai, sai dai, sai dai Tá, não melhoro, eu não tô indo mais nada, velho Tá, agora espera Eu tenho um... Tenho um aleijado aqui, só Eu tenho um suquinho de 3, aí Deixa eu pegar mais um, ver se eu consigo abrir a arma A caixa É, eu vou pegar um suquinho de 3, eu tô com 12k Mano, custa muito dinheiro Mano, dá pra você fazer 2 pega punch logo, vai logo essa porra Tipo Não, não, não Por que você não tá fazendo? Porque eu não preciso ainda, dá pra matar muitos sustos Cara Por que não fazer? Por que não fazer? Porque Mano, eu vou dar refresh nas balas, isso é muito afilão Mas de qualquer jeito, você vai tentar pegar Ah, ganhou 2 spas seguidas Qual a chance disso acontecer? Zero Ah velho, eu vou acabar com o meu dinheiro agora Não tem mais nenhum suco, né? Ah é, tem onde atirar rápido Ah, eu vou muito Ah velho, vai tomar no chão Não tá me tirando, não é possível Ó, se prepara que agora é o Ray Go Eu vou gastar até os 5 mil, velho, aí depois Vai Nossa, o arco Ou, o arco e o flash atonado é muito da hora, lembra? Sim, você pegou? Ele atrai, né? Peguei Ele não atrai assim, né? Dá atiradão na parede Nossa Ele explode, é boa É Chega, fica comigo aqui, vai Ai, eu peguei uma RPK Ai, eu não sei que eu substituo O arco Vou substituir a algo, velho Mano, você tá com mel, velho Esse zumbi não ficou comigo nem fodendo, olha isso Pera aí, o link tá feito? Não sei, acho que é Não, vamo, vamo fazer Que aí que eu vou lá no tioto Spy que eu fiz merda em substituir a AUG Não sou Mas o que você pegou? Troquei a AUG pela... Em vez de trocar o crossbow, eu troquei a AUG Mas por o que? Esqueci já Pela... RPK Ah, não Não, a HK-21, velho Não, tá suave, a HK é mó forte, velho É, tá ligado, mas é que eu não sei Se eu devia ter substituído o arco ou ela Se quiser fazer mais um Não, não Não, não Não é que essa arma demora um século Carregado Deixa eu testar Ah Tadadadadadam Meio meio coxê que atar Oh, velho. Uh. Vai, vai, vai. Tomei com vários zumbis ali. Não, não, não! Ah, que grande! Nossa, é muito nice o crossbow daqui de cima. É, quando ele atrai, aí entra, vai ser. Tá, então. Tá, agora dá pra ficar um macaco. Ah, tá assado no quartinho. Cadê o kill? Nossa, eu achei o kill. Tá, deixa ele chegar em perto, aí é no macaco. Eu sou o Mr. Monkey. Uou! Eu fiz um velho velho. Eu fiz um velho velho. Eu fiz um velho na parede. Talvez todos vocês tenham gostado de meu trabalho ou algo. Qualquer coisa. Vai, vai, vai. Corre aí, corre aí. Agora sim, vou fazer outro. Nossa, tem vários aqui. Não existe um zumbis aqui. Não existe um zumbis aqui. Não existe um zumbis aqui. Nossa, eu fudei, eu tô preso. Ah, não. Com certeza. Ah, pô. Você ligou? Você ligou a trap? Se você não ligou a trap, você não vai poder velho. Não existe um zumbis aqui. Corre, corre, corre. Só corre. Corre e tenta me reviver, na real velho. Porque se você me reviver, eu acho que eu não perco os zumbis. Perto. Eu vou tentar ir lá pro bagulho do Link. Ah, mas não vai dar, já tá muito vermelho. Não, vai, vai, vai. Talvez dê, talvez dê. Eu tô no teatro já, vai descender a escada. Tô descendo. Tá muito vermelho já. Não, eu tô vendo aqui. É, eu tô vendo aqui. Que isso, bugou! Morreu? Não, maluco, ficamos lá atrás. Tá, relaxa, nem me resiste, nem me resiste. Não, relaxa. Porra, encalço. Você errou ali o caminho, né? Mano, não é que eu errei. É que quando eu fui desviar daqueles trio de zumbis, tipo, eles me encurralaram, mano. Não sei se eles me mexer. Bom. É isso, gente. É isso. Acho que tá bom já de vídeo. Esse vídeo deve ter durado o quê? Mais de 40 minutos. Então, tá suave. Espero que tenham gostado. É, aquela coisa daquele joinha lá lá. Pra dar aquela ajudada. Curte lá na página do Facebook. Também tá na descrição o link. E é isso. Quem não é inscrito, se inscreve e deixa seus comentários aí. Valeu, falou. Até mais.